Olha esses tênis, 18 eurinhas, esse aqui, deve ser de jeito também. Olha esse aqui da mini, 16, esse aqui eu acho bonitinho até, 16 também, esse aqui 14, 18, tipo aqueles cadds, 4, e não tem o número, olha esse ali pretinho, olha esse é bonitinho, 10 eurinhas, 10 eurinhas, 10, 13 eurinhas, 11 eurinhas, 16 eurinhas, 14 eurinhas, 11 eurinhas, 11 eurinhas, 11 eurinhas, 11 eurinhas, 11 eurinhas, 11 eurinhas, Aqui não tem o preço. Essas sandálias. Vamos ver se é com nudes. Ai, está aqui o preço. 11. 11 esses carpa nudes. Esse aqui, vamos ver. 11 também. Deve ser tudo 11. Rasteirinhas. Falamos que eu procurava as coisas sobre rasteirinha na Europa e não tinha nada. Essa aqui é linda. 10 eurinhos. Essa aqui é rosinha. Tudo 10. Deve ser mais confortável. Falamos que eu procurava uma dessas aqui em Porto Alegre lá e não tinha jeito nenhum. Vocês são feias. Vocês... Olha essa rosinha. Gould. 4. Isso aqui 4 também. Marada. 5. 5. 6. 5. 6. 10. 10. 5. 7. Esse aqui eu já gosto mais, dez, oito, seis, esse daqui, com essa sapatilha, vamos ver esse daqui, oito, não sei se é muito confortável, quatro olhos, esses assim de bico fino, oito, as alparagatas, bem lindas, onze, esse daqui seis, bem simplesinho, esses sapatinhos são bonitinhos, quatorze, olha que lindo esse, lindinho, dezesseis, olha isso, a prova d'água, dez eurinhos pra escutar os louvores quando tá tomando banho, coisinha bluetooth, olha esse, pink, doze, prefiro esse aqui, ó, um dourado, vinte, aí tem os normal, ó, quatro, vários acessórios pra cá e tudo mais, capinha pra celular, ó, as capinhas tudo no i50, se eu tivesse um iphone, cinco, ah, eu quero essa, essa daqui é legal que é pra frente, ó, a toda é no i50, tem várias capinhas lindas, ó, o que é isso aqui, ó, acho que é, ai, uma luzinha, ai, que amor, olha os bonecrinhos, mas só tem no fortnite, tem película de vidro, de vidro, powerbank, várias coisas, eu queria um planner pra mim, esse aqui é 3,50, tudo isso, 1,50, olha essa caneta aqui, é 3,50, olha essa caneta, tem ver aqui vai坐, a ver aodsinha aqui, iÁ 12,00, olha essa caneta, não esquecer, falei? o planner da Disney, Ai, olha que lindo esses brinquinhos, R$12,99. Ai, adorei! Esses aqui, R$14,99. Aqui na Etienne tem vários acessórios bonitos, R$7,99. Olha esse aqui, rose. Rose gold não é mármore. Tudo é rose gold e é mármore então. Que amor esse aqui. Quatro. Ai, olha esse aqui que eu gosto de brinco pequeninho. Nove. Olha os anéis. Olha a quantidade de brincos. Nove com R$99,99. Olha filha, esses aqui são tudo para segundo furo, né? São tudo bem pequenininho. Não tem vontade de fazer um segundo furo só para usar esses brincos. Olha que amor. Esses aqui. Anel também é o que não falta. Só não sei se é bom assim, se sabe se dura mesmo. Esse tem os anéis bem bonitinhos. Vamos ver o preço. Vamos ver o preço. R$12,99. Uns brincões. Essas bolsinhas, ó. R$12,00. Essa aqui tá linda também. R$29,00. 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 R$17,00. Esse aqui. R$7,99. 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 Os necessários. Lindas também. Nossa bolsinha aqui é bonita. Academia, alguma coisa assim. Sei lá. R$7,99. Até pra levar caderno. R$29,00. Os detalhes rosê que eu gosto. Vários cintinhos. R$4,99. Aqui eu gosto dos ocro. Olha este aqui que lindo. R$7,99. Esse aqui tá conta. Nem sei. Me deve ser R$7,99. Ai, droga. Coisinha pra guardar os ocro também. Olha que linda essa bolsa. R$7,99. R$19,99. Vamos usar os colares. Ai, credo. Vamos ver esse aqui. R$7,99. Esse aqui é bonito com as predas. Ai, era tipo esse assim que eu queria. Olha, com pendle. R$12,99. Ai, nós. Isso aqui tá show. Vamos ver aqui o que temos. R$2,99. Iluminadores. R$7,99. Minhas postiças. R$6,99. Essa aqui tá bonita. Ai, que lindo esse iluminador. R$2,99. R$2,99. Ai, que lindos. Ayo. Ai, que lindo? Não, não. Dinero. Que lindo esse aqui.